Música Osório News está no ar Música Vamos com as principais notícias de hoje O Instituto Federal do Rio Grande do Sul aparece mais uma vez na lista das melhores universidades do mundo Pelo segundo ano consecutivo, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul está entre o ranking do Centro de Classificações Universitárias Mundiais A lista classifica que o CWR considera como as melhores universidades do mundo A relação 2020-2021 foi divulgada nesta segunda-feira, dia 8 E o Instituto Federal aparece então na posição 42ª Sendo que o único Instituto Federal a ser mencionado Música Abastecimento Solidário reverterá valores para o 8º Batalhão de Polícia Militar Ao abastecer seu veículo em um posto de gasolina em Osório O motorista poderá destinar parte do valor para o 8º Batalhão da Polícia Militar É a campanha Abastecimento Solidário Lançado pelo 8º Batalhão, Posto Renascença e Sépro Local O Posto Renascença foi o primeiro a aderir à campanha em Osório E Abastecimento Solidário funcionará um pouco diferente da proposta original De se acrescentar um centavo ao preço normal do produto O cliente não pagará o centavo a mais de combustível Mas se optar pelas quatro bombas de gasolina aditivada da campanha Fará gerar o valor da doação, que será coberto pelo proprietário do estabelecimento Jarbas Bob Sim disse que sua adesão à campanha de forma diferenciada Visa a motivar os motoristas e auxiliarem o 8º Batalhão Eu penso que vou fazer um bem para a Brigada e também para o município, relata Jarbas O comandante do 8º Batalhão, Major Paulo Eduardo Dutra dos Santos Afirma que gradativamente outros proprietários de postos de combustíveis Serão convidados a participar da campanha Nos demais 11 municípios, que também fazem parte da Brigada Militar Serão também gradativamente colocado à disposição a mesma campanha Coronavírus Osório apresentou um novo aumento no número de infectados Foram realizados 703 coletas, sendo 47 positivos, 654 negativos, 33 recuperados e 3 ainda aguardando o resultado dos testes O número de óbitos permanece sendo 1 Campanha do Agasalho 2020 A campanha do Agasalho 2020 já iniciou a entrega de peças arrecadadas As primeiras pessoas a receberem são as que realizam previamente o agendamento A entrega dos donativos, como roupas, calçados, cobertores, cobertas e demais itens que aquecem Serão recebidos somente na Secretaria de Assistência Social e Habitação Na Avenida General Osório, 2230, até 30 de junho Quem pretende fazer doação e tem dificuldades para levar até a assistência Pode contatar através do telefone 3601 1780 Informar o interesse da doação e os profissionais da Secretaria irão até a casa buscar os donativos As roupas para serem usadas durante o inverno devem estar em boas condições E em sacolas ou sacos plásticos A distribuição será feita através do agendamento pelo fone 3601 1780 Na parte da tarde Osório News fica por aqui Voltamos amanhã com mais informações da nossa cidade Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho